Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, eu comprei um carro novo, cara, eu tô muito, muito, muito feliz Tô louco pra mostrar esse carro pra vocês, mano, é um projetinho que vai trazer muita alegria aí pro canal e muito conteúdo da hora Eu tenho certeza que esse carro, eu acho que é o projeto certo pra gente montar aqui no canal Vocês já pediram diversas vezes esse carro e vai ser, mano, muito da hora Já se inscrevam no canal galera, cliquem no joinha aí porque ajuda demais mostrar o carro pra vocês E assim, eu garanto que se você tá aí, você acompanha os vídeos e acompanha os projetos que a gente já montou aqui no canal Você já deve ter se perguntado por que eu não montei um carro desse ainda E eu também acho que chegou a hora, acho que chegou o momento da gente montar um projetinho desse Ai cara, nossa, isso vai ser muito, muito, muito legal Eu vou dar algumas dicas e quero ver quem acerta qual é o carro novo Vocês estão prontos pra isso? Eu acho que vai ser legal E aí, Fábio, você acha que eu acertei no carro? Eu acho que eu acertei no carro, é um carro ideal Tipo, definitivamente, é um carro ideal É o carro ideal? É o carro ideal também Não tinha, não tinha, não tinha outro, né? Não Acho que esse aí era o projeto... Era o ideal, era o que tava precisando agora, definitivamente era o que tava precisando agora É um carro muito palpável, assim, pra galera E é um projeto que, cara, se você nunca pensou em ter um carro desse, é bom você repensar Porque é muito bom, velho Nossa, é muito gostoso É bom demais de usar, é bom demais de... pra tudo, pra tudo E a primeira dica do carro novo pra vocês é que esse carro tem menos de oito cilindros Definitivamente não tem oito cilindros Definitivamente não tem oito cilindros É, mas assim, não é porque não tem oito cilindros que é um carro ruim Até porque aquela Grand Caravan do Dino tinha oito... era seis cilindros aquilo lá? Ou era oito? Era seis cilindros Era seis cilindros aquilo lá Era um V6, ó É, e aquilo lá é uma trozoba de qualidade, assim, ó Coisa boa Top 5 ogivas nucleares Nem sempre a melhor, a maior litragem é a melhor resposta pra tudo Até porque, pra quem tem carro, quem já comprou uns carros aí E quem anda de carro todo dia Sabe que quanto maior a litragem, mais bebe E quanto mais bebe, mais duro fica pro nosso bolso, né? Porque, meu amigo, combustível tá caro, hein, irmão? Cê é louco, combustível tá muito caro Uma das coisas essenciais, assim, na hora de escolher Eu não pensei que tá fresco o cimento Uma das coisas essenciais na hora da escolha do carro novo É que eu queria um carro relativamente novo Não podia ser um carro, tipo, é... Cara, com mais de dez anos de uso Então, a gente pegou um carro com menos de dez anos de uso Por quê? Porque, cara, querendo ou não, quando a gente começa... Eu tenho muita lasanha já E quando a gente começa a comprar os carros velhos Os carros velhos dão nojo, né? E também, não só por isso, mas Querendo ou não, eu acho que dá mais valorização Carros novos Porque é o que a galera mais deseja É o que tá mais na mídia É o que o cara tá mais vendo na rua Vendo lançamento e lançando coisas e peças novas Pra esse carro Então, acho que a melhor ideia de todas Realmente era que fosse um carro Com menos de dez anos de uso Esse carro aspirado Ele tem mais de 170 cavalos O que, cara, é muito bom, velho Motorzinho aspirado Tem mais de 170 cavalos É um carro bem, bem, bem interessante Eu já andei nesse carro aspirado E é bem legal É bem divertido Eu diria até que ele é uma... Uma lenda no mundo automotivo aí A galera pira nesse carrinho Tem mais de três portas Ou seja Cabe todo mundo, né, no carro Até porque se a gente pegar um carro... É um family car, quase É, não sei se é um family car Não se diria se é um... Quase Será que é um family car? Quase Talvez Puta, é bom, dá É No próximo vídeo vocês vão ver se vai ser um... Se vocês acham que é um family car ou não Acho que é bem justo Talvez seja bem justo chamar ele de... Que é um family car There is no replacement for displacement Então, não é 1.0 Ou seja, não vai ser o bicho mais econômico da face da terra Mas também Não é um bagulho que vai ser um 7.0 também, né Porque, meu Deus, imagina Um bagulho... Não bebe igual a 812 Não bebe igual a 812 nem o Vett Cara, é estranho isso, né Pensar que o Vett bebe mais que a 812 Estranho isso É sério? É sério Eu não falei pra perceber É, mas é porque o Vett também é... Procharger, né É, mexido E esses carros americanos... Tipo, a... A F12 tem... A 812 tem mediação direta, isso caramba Então... É mais tecnologia, né Tem um câmbio de 6 velocidades aí Eu... Cara, pra mim os câmbios 6 marchas são os melhores de todos Puta... Tocada num câmbio de 6 marchas é... É outra, né, velho Vocês estão ligados Que o negócio, assim, é... Fica diferenciado E... Uma coisa muito importante desse carro É que dá pau em Porsche Dá pau em Porsche Coisa boa Definitivamente dá pau em Porsche Mexidinho, mexidinho, assim, né Tem que dar uma... Tem que fazer uma magiazinha ali Jogar um tempero Pra dar um... Pra dar um grau Mas... Definitivamente dá pau nas Porsche Míssel Dito isso Cara Tem... Tem desses carros no Brasil com mais de mil cavalos O carro é animal Caralho É Você nunca viu, não? Não Você nunca viu? Acho que não Tipo... Não sei se exatamente Essa carroceria Mas desse motor Ah, sim, sim Entendi Não, sim, sim Tem com mais de mil cavalos É... É... E passa dos 600 cavalos preparados, assim Tipo... Relativamente fácil É bem legal É muito louco, né Esses carros que já... Que tem receitas prontas Por aí, né Tipo... É mais prático Cara, você ir lá Você pode entrar num site gringo Na prateleira lá E comprar o bagulho Até o kit prontinho Se sua compra Chega tudo certinho Não falta parafuso Não, sempre falta parafuso Às vezes falta mesmo Mas mangueirinha Acho que não vai faltar não Uma coisa que não existe no mundo É kit plug and play, mano Não sei porquê Mas nunca é plug and play, tá ligado? Sempre tem uma diferença Do satã Que você vai ter que fazer Mil e uma coisas Com o bagulho e dar certo E no final Você vai se lascar Mas no final sempre dá certo Infelizmente Ou felizmente Tem mais de mil quilos É um carro Não é um up, né Já dá para matar Que não é um up, é Eu não sei se é Felizmente ou infelizmente A galera gosta bastante Desse upzinho Esse aqui tem um upzinho Esse upzinho é da hora Você gosta bastante dele É um up legal Eu gosto dele É, estava vendendo Falando nisso também É, indo embora Stage 3 Stage 3 Matou dois, né Caraca Sinistro, mano E é vendido no mundo inteiro também Não sei se no mundo inteiro Assim, mas é Bem, acho que todo Todo país decente Acho que vende esse trem Acho que tem, tem sim Tipo, em muitos lugares tem Muitos lugares tem, né Muitos lugares tem E definitivamente Tem mais torque que um SE Verdade O original tem mais torque Que um Civic SE Eu gosto muito de Civic SE Eu teria mais um Inclusive Parabéns, mano Você teria três É, para ter um prata junto, né E nenhum dos três andar É Tem que comprar um prata sem motor Assim, só para fazer o Cereja do bolo, né Meu patrão Como eu já falei para vocês Eu sempre quis montar um carro desse Porque Cara É um carro assim que É muito bom, velho É o que eu falei Se você não gosta desse carro Eu tenho certeza que depois dos vídeos Você vai passar a gostar Ou você não gosta Só porque você é um fanboy de outra coisa E vai dar hate em cima desse bagulho, tá ligado Isso é uma coisa bem interessante Eu particularmente não era muito fã Até ter conhecido e andado nele Sério? Sério, sério Eu definitivamente não era fã Você não era fã do carro? Não, não era Mas por que não? Não sei, eu nunca fui muito com a cara A carroceria não me pegava também Então o problema era mais a carroceria? Sim Entendi Eu preferia a outra versão dele É Eu gosto de Cara Eu gosto desse aqui Eu acho que é Eu já tive um pouco de preconceito Mas depois de andar Eu percebi Era um preconceito muito bom Era um pré-conceito É, depois de andar Eu percebi que é muito louco Tanto que, mano Os europeus São apaixonados por esse carro aqui Sério É um dos casos assim Que os europeus Mais gostam Porque É muito prático Muito prático E a gente tinha falado do torque O 0 a 100 dele Em menos de 8 segundos Que já é da hora O original já é bem É bem legal Já é bem legal já Ai, ai Eu vou falar, hein Cara Eu tô Bem ansioso Pra mostrar isso aqui pra vocês Vocês não tem ideia Nossa, vocês não tem ideia Esse bagulho aqui Vai ser É bem louco, vel É bem legal É bem legal É bem legal É bem legal Vocês não perdem por esperar Isso aqui vai ser Bem da hora Aproveitem, galera Aproveitem Se você não é inscrito Se inscreve no canal Porque vai ter muito vídeo Isso daqui Eu tenho certeza Que esse projetinho aqui Vai dar uma bugada na galera Porque vai ser muito louco Clique aí na bolha pra escrever Gostaram desse vídeo Querem ver mais vídeos assim Clique em cima E virou, Peterhead A gente se vê No próximo vídeo E aí E aí